Saibam que a felicidade que sentimos quando fazemos outras pessoas felizes é inigualável. O destino e até mesmo a vida e a morte do ser humano são determinados pelos designos de Deus. O ideograma MEI, designo da palavra SEIMEI, vida, é o mesmo MEI da palavra MEIREI, comando, ordem. A morte é o cancelamento da ordem de Deus para a pessoa viver. Esse cancelamento ocorre porque o ser humano perde o valor de sua existência, entre outras coisas, por prejudicar a sociedade. Para que isso não ocorra, ele precisa ser amado por Deus e se tornar útil à sociedade. De outra maneira, não lhe será possível ter vida longa e feliz. Conforme o Yukon se eleva a camadas mais altas do mundo espiritual, o sofrimento causado pela doença, pobreza e conflito desaparece, dando lugar à saúde vigorosa e a abundantes recursos como vestimentas e moradias belas e a bons alimentos. Por meio do elo espiritual, a felicidade emanada do Yukon elevado se transmite diretamente ao ser humano, que se torna feliz neste mundo. Ao contrário, o Yukon, que se encontra nas camadas inferiores do mundo espiritual por meio do elo espiritual, reflete-se no ser humano, que leva uma vida infernal e passa a existência toda infeliz. É comum as pessoas interessarem-se pela fisiognomia das casas em relação aos pontos cardeais. Na verdade, quem está no nível superior das camadas do mundo espiritual, quando constrói edificações ou se muda, naturalmente vai para locais cuja fisiognomia se mostra favorável. Ao contrário, se a pessoa está no nível inferior das camadas do mundo espiritual, por mais que se esforce, acaba indo para uma casa cuja fisiognomia é desfavorável. Do mesmo modo, no que se refere ao casamento, a boa afinidade ou má afinidade devem ser ao mesmo princípio, ou seja, a lei da identidade espírito-matéria. Portanto, ninguém pode rebelar-se contra essa força absoluta. Darei uma breve explicação sobre predestinação e destino. A predestinação é determinada desde o nascimento, sendo limitada a um dos três planos do mundo espiritual, superior, intermediário e inferior, e é impossível escapar disso. O destino depende do esforço para se atingir o nível mais alto ou o nível mais baixo, dentro dos limites da predestinação. Portanto, em contraposição à imutabilidade da predestinação, o destino possibilita certa liberdade. Sendo assim, o ser humano deve sempre procurar acumular virtudes, diminuir seus pecados e fazer com que o seu Yukon habite camadas cada vez mais altas do mundo espiritual. Logo, é preciso ter conhecimento que só existe esse caminho para ele se tornar feliz. Coletânea a série de Khan, volume 3, Camadas do Mundo Espiritual, em 25 de agosto de 1949. Fisiognomia das Casas Em japonês, Kassô é um método de prever a sorte do morador pela posição dos cômodos de sua residência ou do terreno. Incluem-se ainda aspectos sobre a energia positiva ou negativa dos ambientes. Ver ensinamento, Fisiognomia da Casa e sua posição em relação aos pontos cardeais contido na coletânea Alicerce do Paraíso, volume 4. Na coletânea Alicerce do Paraíso, volume 3, há outro ensinamento de Meishu Sama com esse mesmo título, Camadas do Mundo Espiritual, porém datado de 5 de fevereiro de 1947 e com conteúdo diferente.